Música 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 Tu é quem roubou o borde de datas maniaco? Não, não fui eu Posto Pau Gente, olha o tamanho desse bicho, não é? Vamos combinar aqui, olha o tamanho desse bicho Pau Plano Música 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 Então eu vou então subir ali e estou para desgravar depois eu vou subi e depois eu vou voltar porque isto dá medo mas vou ter de conseguir Música Eu gosto muito dos radios, que as pessoas gostam de provar Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Obrigado Fasso, Fasso 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 Man, é que eu na Espera, eu na primeira vez Travei ali, mas agora não travei Eu me alisei Onde já está? Algum pau assim bateu aqui Acho que foi aqueles pauzinhos Sali pequeninos só Bora Aqui os jabatilhos A minha cara não dá Era para eu ir a descer, mas não fui Bruto Mais uma vez Mais uma vez Então, eu vou tirar só Ali a bomba E eu cam Porquê Eu vou tirar agora Eu bruto Eu vou tirar agora Eu bruto O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que isso era Vai até porque eu te filmo Safe Pode? Pode Olha o alfacete! Eu só fiz isso porque todas as vezes que eu fiz eu não caí. Por causa não fazia isso. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Apo! Olha! Vai lá! Vete na minha cabeça! Vete na minha cabeça! Vete na minha cabeça! Vamos lá! Vamos lá! Fgotos! Pai, agora eu tô com o seu... Pai, agora eu tô com o seu... Pai, vai! Pai, foi! Ah! Ah, foi quase! Ah, foi quase! Ainda não percebeste que eu tô a querer treinar para mais um salt? Tchum! Qual é o problema? Fazer um papo? Eu tô a treinar primeiro o salto e eu tenho primeiro o salto! Ele vai se enfiar aqui! Vai buscar a bicicleta! Boa! Viu? Eu agora! Eu agora! Eu agora! Eu agora! Agora sem vergonha! Não! Eu também tenho uma ideia de descrever! Boa! Isso, Linardo! Mais! Mais! Sempre mais! Sempre mais! Sempre mais! Sempre mais! Siga! Siga! Tu consegues! Vai! Vai! Mais! Mais! Tu consegues! Olha aí! Já está! Já está! O puto já está a fazer pump! Boa! Anda! Tu consegues! E a parte mais difícil mas tu consegues! Anda! Aproveita! Olha aí! Uma volta completa em pump! Brutal! Brutal! Bora lá! Oh! O que é que é fazer pump? Já está! Anda! Siga! Tudo! Bora! Bora! Siga! 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 Boa! Duas voltas sempre ao lado! Siga! Mais! Mais! Vai! Vai! Já viu? Já viu? Já viu? Já viu? Anda! Anda! Forte! Isso! Mais! Forte! 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 Olha! Não tentes dar os saltinhos que só perdes! Anda! Tenta fazer o pump! Quando conseguires andar rápido faz os saltinhos mesmo que não queiras! Anda! Opa! Não! Se estiver muito, muito vazio! Não! Não! Iupi! Onde é que desmorrastes a cromada? Boa! Não! 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 Linardo! Essa é mais fácil! Esta aqui! Esta aqui não! Olha! Essa é mais leve! Mais longa! Para ti mais fácil! Vai lá! Deixa aí! Deixa! Não tens medo! Vai! 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 Aproveita! Aproveita! Isso! Boa! Aproveita! Olha! Força! Força! Mais rápido! Não traves! Boa! Finalmente! Isso! Aproveita! Está bom! Está bom! Vamos Linardo! Mais! Mais! Vai! Vai! É? É claro! É raro, anda! Quem conseguiu? Ah, pois é! Pamp, 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 pamp! Pamp, pamp, pamp! Pamp! Pamp, pamp! Pamp! Pamp, pamp! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que tu vais fazer? Vou fazer pump, só que agora com a câmera eu vou filmar aqui para a minha cara. Quantas voltas? As que eu consegui. As 4? Espera aí. Tu és mais pequeno, pronto. Deixa-te aí. Tu gostas de andar assim na pontinha. Está? Espera aí. Espera aí. Está muito frio. Pumpes, é muito frio. 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 Vamos lá. vai duas voltas só mas o meu máximo é quatro a câmara dos weagles a câmara dos weagles já botou a ligar eu vou lá estou mais bem? o pai, não ia ficar de timbre estás bem? não estou mais de cara no chão? olha, eu também sei o que aconteceu mas, partiste alguma coisa? o meu corpo não, me dá bicicleta assim parta não ao maxilar, porque partiu da última vez estás bem? estou pronto Se eu gostei muito do dia, comentem nos comentários o que é que vocês querem que eu sempre faça para o próximo vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e tchau, até ao próximo vídeo. Se eu gostei muito do dia, comentem nos comentários o que é que vocês querem para a próxima. Espero que isso só tenha likes, porque eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, comentem nos comentários então e tchau. Se eu gostei muito do dia, comentem nos comentários, porque como eu gostei muito do dia, aprendi salvos novos, aprendi manobras não, mas pronto, vocês vão deixar o like, vão se inscrever, e comentem a coisa para o próximo vídeo, tchau, este foi o nosso vídeo, tchau. Se eu gostei muito do dia, espero que vocês metam like e subscrever, pera, como é que se diz? se inscrever. Ou se eu aprendi a fazer sepamp, aprendi a dar salve novas, pelo menos manobras não, mas se inscreva no canal, deixem like, deixem o sininho e comentam lá nos comentários, tchau, tchau. Ouçam-se muito dia, espero que vocês deixem o like, os comentários e o sininho, até o próximo vídeo, mas espera aí, ainda há mais uma coisa, subscrever, mas o mais importante é dar as coisas onde vocês querem, onde assente, faça para o próximo vídeo, tchau. Ouçam-se a meio-dia e eu aprendi a fazer saltos novos, gostei muito até ali de uma coisinha, que foi o que a gente já tinha gravado vários vídeos. Ouçam-se, eu gostei muito do dia, metem-nos. Hoje o Linar gostou muito do dia, aprendeu a fazer pump, fez novos saltos. Subscrevam o canal, deem mais ideias para o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho